Tenho compromisso firmado com as trabalhadoras e os trabalhadores do Maranhão. Continuar avançando na geração de emprego e renda. Por isso, melhorias da educação, a oferta de capacitação, a realização de grandes eventos, o cuidado com o servidor e o estímulo ao empreendedorismo são prioridades na nossa gestão. Neste dia do trabalhador, mais do que parabéns, reafirmam a continuidade do trabalho para assegurar cada vez mais oportunidades e direitos aos trabalhadores do nosso Paraná.